E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita aqui na Contigo pra gente falar sobre o assunto que a gente sempre vem falar aqui, que é o BBB21, né? Ontem, domingueira, teve formação de paredão e temos aí três pessoas na Berlinda, que é o Caio, o Fiuk e o Gil. E vamos descobrir aí quem vai sair amanhã, né? Mas, se você perdeu essa formação de paredão, se você quer ficar por dentro de tudo, vem comigo que eu vou te contar. Só bora! Bom, pois é, gente. Domingo, né? Uma noite aí bem agitada no BBB21, uma formação de paredão, assim, meio diferente. Porque o que acontece? A dinâmica dessa semana foi bem, assim, diferente do que a gente tá acostumado, né? O anjo foi autoimune. O líder teve aí o poder de indicar duas pessoas. Uma pessoa ali na dinâmica normal e a outra pessoa, ele tinha que escolher ali dos três monstros que foram designados pelo anjo. A votação da casa também foi diferente, porque a galera teve direito a dois votos. Mas não dois votos repetidos, viu? A pessoa tinha que votar aí em duas pessoas da casa. Pois é. Bom, então vamos começar pra eu te explicar como é que foi essa formação de paredão. O anjo autoimune foi o quê? Foi a Camila. Camila foi o anjo da semana, então ela ficou imune aí pra esse paredão. Viih Tube, que foi a líder da semana, teve que fazer o seu voto, né? E ela escolheu no seu voto normal o Fiuk. E aí ela teve que escolher entre três pessoas que estavam num monstro, que era Arthur, Caio e Gil. Dentre essas três pessoas, ela escolheu o Gil pra compor aí a Berlim. Bom, depois disso chegou o quê? Chegou a vez da galera ir até o confessionário, né? E dar ali o seu voto, os seus dois votos, na verdade. O mais votado pela casa foi o Arthur, indo direto aí pro paredão. E logo em seguida, ficou um empate quadro. Ficou ali entre a Pocah, a Juliette, o João e o Caio. Todos eles receberam três votos. Bom, com isso, o que aconteceu? Restou para a Viih Tube ir a líder da semana, dar o seu voto de Minerva, né? Liderança da Viih Tube, inclusive, gente. As lideranças da Viih Tube, né? Inclusive, estão aí cheias de votos de Minerva, tá? Então, dessa vez, ela ficou aí entre a Pocah, a Juliette, o Caio e o João. O João e a Juliette, ela já falou que não ia votar e tava tudo certo. E aí, acabou ficando entre o Caio e a Pocah. Só que ela disse que não teria coragem de votar na Pocah, porque a Pocah é como se fosse uma mãezinha pra ela. E aí, ela teve que indicar o Caio para o Paredão. Lembrando que o Caio é o quê? É como se fosse um paizinho pra Viih Tube, né, gente? Pois é, negócio ali da família. Bom, enfim, gente. Logo depois desse voto de Minerva, a gente teve aí a prova bate-volta. Lembrando que os indicados do líder não jogaram a prova bate-volta. Então, o Fiuk e o Gil já foram direto pro Paredão mesmo. Restou aí pra jogar a prova bate-volta o Caio e o Arthur. Bom, e aí, quem levou a melhor na prova bate-volta foi o Arthur e o Caio. Caiu no Paredão, gente. Pois é, não adiantou nada. Então, quem tá aí na Berlinda é Caio, Fiuk e Gil. Bom, mas depois, né, que ali o Ao Vivo termina e tudo mais, o que acontece? Eu sempre falo aqui, a gente vai direto pro Vaper View. Por quê, gente? Noite de Paredão, de formação de Paredão, com toda certeza, tem aí muita treta, muita conversinha sobre o jogo, né, durante aí o longo da noite. E acabou que a Juliette e a Pocah meio que se estranharam, sabe? Começaram ali uma treta. O que aconteceu foi que a Pocah votou em Juliette, né? Um dos votos da Pocah aí foi na Juliette. E a Juliette não curtiu muito saber disso, porque a Juliette optou por não votar na Pocah, né? E aí, meio que se sentiu traída. Pois é, gente, a Pocah tentou conversar com ela, ela falou que tava muito estressada, que não queria conversar, que ela ia conversar no momento que ela quisesse. Enfim, teve ali um leve desentendimentozinho, e até agora as duas tão meio assim, tô não olhando tanto uma pra cara da outra. Logo depois disso, o VTube foi lá, né, pedir perdão pro seu pai, Caio. E Caio abraçou o VTube, falou que tava tudo bem, tava tudo tranquilo, que ela tinha que escolher, que foi uma escolha complicada e difícil, mas que ela fez o melhor pra ela, isso e aquilo. Enfim, gente, o perdão que tá rolando ali, mas a gente gosta, na verdade, de treta mesmo. Bom, mas além disso, Arthur descobriu que Gil votou nele, né? E foi falar que Gil não deveria ter feito isso, porque Gil não tá sabendo jogar direito, porque, na verdade, Gil vai precisar dele um dia. Enfim, gente, meio complicado. Mas a gente vale lembrar o quê? Pega o VAR lá na semana passada, quem votou em Gil? Arthur. Difícil, né, Arthur te defender. Bom, e parece que um gigante acordou pro jogo. Fiuk comentou aí que a galera não deveria confiar tanto em VTube. Ou seja, gente, se Fiuk voltar, será que ele tem coragem de indicar VTube pro paredão? Veremos. Bom, mas se o Fiuk, de repente, tem coragem de votar na VTube, Gil já disse que não tem, tá, gente? Pois é. Complicado, Gil, complicado. A gente também quer te defender, mas não tá dando tanto, não. Gil falou que mesmo se ele voltar do paredão, ele não tem coragem de votar na VTube. Revelou pra VTube, inclusive, que ela não é a primeira opção de voto dele. Ou seja, né, gente? Difícil. Bom, gente, mas é isso. Muita coisa aconteceu aí durante a noite, muito fogo no parquinho, essa formação de paredão foi, ó, das boas mesmo. E agora nos resta saber quem será o eliminado da semana. Tá aí nas nossas mãos. Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai sair. O Fiuk, o Caio ou o Gil? Eu já tenho meu palpite, né? Já sei aí mais ou menos como é que vai funcionar. As enquetes da internet já dizem mais ou menos como é que funciona. Mas a gente quer saber a sua opinião, beleza? Lembrando que hoje tem joguinho da discórdia, né? Amanhã a gente tá de volta aí com mais informações do BBB21. Então pra isso, curte esse vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações, beleza? Um beijo, a gente se vê em breve e tchau, tchau.